Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Caio Rocha e eu vou apresentar para vocês a aula de equilíbrio químico, parte 1, usando o material do Gabriel Cabral. Inicialmente é bom que a gente lembre um pouquinho o que são reações químicas. Reações químicas são quando uma substância chamada reagente, aqui representada por essas bolinhas vermelhas, vai reagir e formar um produto. Outra substância que aqui está representada por essas bolinhas azuis. Alguns exemplos de reações químicas são, por exemplo, a queima de um fósforo ou o processo de erosão na rocha. Essas reações químicas, elas são irreversíveis, ou seja, você não pode fazer a substância, por exemplo, no caso, o fósforo ou a rocha, voltar ao estado original que ela estava. Entretanto, em algumas reações isso é possível, ou seja, é possível que ocorra a reação inversa ou indireta, onde os produtos reagem e formam reagentes. Um exemplo disso são reações de ionização e dissociação de ácidos e bases. E também veremos mais tarde um exemplo de reação química reversível muito importante. Enfim, eventualmente, uma reação química reversível, ela vai chegar no ponto de equilíbrio, ou seja, a quantidade de reagente e a quantidade de produtos não vai se alterar. Isso não significa que a quantidade de reagentes e de produtos vai ser a mesma, mas sim que eles não vão mudar as suas quantidades, respectivamente. Você pode imaginar isso acontecendo com o seguinte exemplo. Imagine uma sala onde tem pessoas saindo e entrando nela. Se a velocidade que as pessoas saem da sala é a mesma velocidade das pessoas que entram na sala, a quantidade de pessoas na sala não vai mudar. Isso se chama equilíbrio dinâmico, e o equilíbrio químico é uma forma de equilíbrio dinâmico. A reação vai continuar acontecendo, ela não para, mas a quantidade de reagente e produto não vai se alterar. Agora vamos ver com mais atenção o que acontece em cada parte dessa reação. Inicialmente, nós temos apenas reagentes, pois a reação não se iniciou ainda, portanto temos zero produtos. Após isso, a reação vai começar a acontecer e vemos que um pouco do reagente se transformou em produto. Então, um pouco mais de reagente vai se transformar em produto, até que a reação atilize o equilíbrio químico. Ou seja, a quantidade de reagentes e a quantidade de produtos não vai mais se alterar. Aqui nós temos um gráfico da concentração reagente e produto em mol por litro em função do tempo. Os reagentes representados por essa curva vermelha A e os produtos por essa curva azul B. Esses círculos se representam quando a reação começa. Como vocês podem ver, não tem nada de produto, porque ela não começou ainda, e tem apenas reagentes. Esse é o ponto que a quantidade de produto supera a quantidade de reagente. Isso nem sempre acontece, ou seja, em algumas reações reversíveis, nem sempre, quando a reação atinge o equilíbrio, vai ter mais produto do que reagente. Mas, nesse caso, vai ter sim. Perceba também que a velocidade de reação vai diminuindo com o tempo. Ou seja, ela começa muito rápido e vai ficando cada vez mais devagar. A partir, mais ou menos, desse ponto aqui, que a reação atinge o equilíbrio, ou seja, a quantidade de produto e a quantidade de reagente não varia mais com o tempo. Essas curvas ficam mais ou menos na horizontal. Esse T1 é o momento em que a quantidade de produto supera a quantidade de reagente. Esse T2 é o momento em que a reação atinge o equilíbrio. Se essa reação fosse irreversível, ou seja, ela continuasse acontecendo até todo o reagente se acabar, essa curva vermelha A, ela tenderia a zero. Em vez de fazer esse percurso aqui, seria algo mais ou menos aqui, que sempre tenderia a zero. Agora, vamos entender melhor o que é a constante de equilíbrio químico. Assim que a reação atinge o equilíbrio, nós podemos definir a constante de equilíbrio químico, que é um número dado pela quantidade de produtos elevados pelos seus coeficientes tequiométricos, dividido pela quantidade de reagentes também elevado aos seus coeficientes tequiométricos. Se você não lembra o que é um coeficiente tequiométrico, você já vai lembrar. Nessa reação hipotética aqui, temos as substâncias A, B, C e D, sendo as que estão reagindo, e A, B, C e T são seus respectivos coeficientes tequiométricos. Nesse caso, a constante de equilíbrio da reação vai ser a concentração de C elevado a C, vezes a concentração de D elevado a D, dividido pela concentração de A elevado a A, vezes a concentração de B elevado a B. Duas coisas importantes sobre essa constante de equilíbrio. Ela não depende da quantidade inicial de reagente, ou seja, independente de como eles estejam aqui. A quantidade de... a constante de equilíbrio não vai se alterar, vai ser sempre essa. E também a constante de equilíbrio, ela depende da temperatura que o sistema está. A constante de equilíbrio, quando você é agente e produto são gases, também pode ser dada pela pressão desses gases. Que é basicamente a mesma coisa, mas em vez de ter a concentração, você vai ter a pressão. Também chamamos essa constante de equilíbrio de Kp. Dada a reação, que agora todos os reagentes e produtos são gases, vemos que o Kp é dado pelo produto da pressão C, vezes a pressão C, dividido pela pressão A de A, vezes a pressão de B, elevados aos seus respectivos coeficientes estecométricos. Também é possível relacionar o Kp e o Kc. Usando a fórmula do PV é igual a nRT, isolando a pressão de um lado da equação, nós temos que RT, que é uma constante, considerando que a temperatura do ambiente, que a temperatura do sistema, perdão, é constante, e temos N, que é o número de mols dividido por V, que dá a concentração dessa substância. Ou seja, a pressão de A, a pressão de B, a pressão de C e a pressão de B, pode ser dado pela concentração de A vezes a concentração de RT, concentração de B vezes RT, concentração de C vezes RT, concentração de D vezes RT. Ah, isso aqui, a sua parte das contrações pode trocar. Portanto, as pressões podem ser dadas pela concentração multiplicada pelo RT. Ou seja, o Kp pode ser representado por Kc vezes RT, elevado à soma dos coeficientes estecométricos dos produtos, menos a soma dos coeficientes estecométricos dos reagentes. Outra coisa também é que nós podemos descobrir a constante de equilíbrio, tanto usando a reação direta, ou seja, a primeira reação que acontece, os reagentes virando produtos, como também usando a reação indireta ou inversa, quando os produtos reagem formando os reagentes originais. O Kc, dado por essa pressão aqui que nós já vimos, e o K'c é dado pelo inverso, porque, nesse caso agora, A e B são os produtos, e C e D são os reagentes. Portanto, o Kc não é nada mais do que o Kc elevado a menos 1, ou 1 dividido por Kc. Outra coisa interessante também é quando queremos descobrir a constante de equilíbrio de uma reação global e temos apenas as reações parciais dessa equação global. O que fazemos, então? Basta multiplicar as constantes de equilíbrio de cada reação parcial. Multiplicando elas, fizemos que, por exemplo, a concentração de C corta com a concentração de C, o mesmo ocorre com a concentração de E, e ficamos com esse resultado, que a constante de equilíbrio da reação global é dada por essa expressão. Portanto, a constante de equilíbrio global é igual ao produto das constantes de equilíbrio de cada reação parcial. Outra coisa também, que você pode já ter percebido, é que, digamos, se eu tiver essa reação abaixo, tem essa constante de equilíbrio todos os elementos, todas as substâncias dessa reação tiverem coeficientes tequiométricos com um fator comum, no caso Y, ou seja, todos os coeficientes tequiométricos estão multiplicados por Y, o Kc dessa reação vai ser nada mais que o Kc original elevado a Y. Aqui. Agora, para checar se aprendemos esses conceitos, vamos fazer algumas questões. Questão 1. Uma reação química atinge o equilíbrio químico quando ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso. As velocidade das reações direto e inverso são iguais, os reagentes são totalmente consumidos, a temperatura do sistema é igual ao do ambiente, ou a razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária. Se você quiser responder por si só, é só pausar o vídeo agora. Ok, vamos continuar. Sabemos que não é A porque a reação começa a acontecer simultaneamente nos dois sentidos bem antes de atingir o equilíbrio como nós vimos naquele gráfico de A e B. As velocidades de reação direta e inversa são iguais, sim, é verdade. A reação química atinge o equilíbrio justamente quando a quantidade reagente e produto não mais se alterar. Os reagentes são totalmente consumidos? Não, isso não é verdade. Os reagentes não podem ser totalmente consumidos, senão isso não seria uma reação química reversível que está em equilíbrio. A temperatura do sistema é igual ao do ambiente? Não necessariamente. O que importa é que a temperatura do sistema seja fixa, independente da temperatura do ambiente. E por último, as concentrações dos reagentes e produtos não têm que ser a mesma. Eles podem ter concentrações diferentes. Reforçando, o que importa é que elas não se alterem mais. é nesse ponto que elas estão em equilíbrio. Ou seja, a alternativa B. A segunda questão e que é um exemplo de uma reação reversível muito importante que é do processo de Haber-Bosch que é usado para literalmente tudo, desde fertilização até mesmo produção de algumas armas. A produção de amônia em escala industrial é realizada pelo sistema de Haber-Bosch em que se controla a pressão e temperatura, mantendo-se um sistema em equilíbrio formado entre os gases nitrogênio, hidrogênio e amônia com esses coeficientes tecumétricos aqui. Esse processo começa um rendimento em produto da reação de 30%. Mas é a melhor condição de produção. Sobre esse equilíbrio podemos afirmar que de novo, caso você queira responder por si só, pause o vídeo agora. Portanto, quando a situação tinge equilíbrio, nós temos essas três coisinhas aqui. a concentração dos reagentes é constante, a concentração dos produtos é constante, a velocidade de reação direta é igual à velocidade de reação indireta. Ou seja, eles estão em equilíbrio dinâmico. Equilíbrio químico, lembrando, uma espécie de equilíbrio dinâmico. No final, a concentração de nitrogênio vai ser igual a de hidrogênio? A gente não tem informações suficientes para saber disso, até porque não nos foi dado nenhuma concentração, mas a gente pode ter ainda mais certeza disso porque eles têm coeficientes tecrométricos diferentes. Enfim, a concentração de NH3 é constante? Sim. É necessário que a concentração de todos os reagentes e todos os produtos seja constante. NH3 vai ser igual à concentração de nitrogênio? Vai ser igual à concentração de amônia? Não sabemos, não temos informação suficiente. Então, essa é a mesma resposta do item A. não podemos responder isso, não podemos afirmar isso. Por fim, a velocidade inversa vai ser maior que a direta? Não. E a velocidade indireta vai ser maior que a inversa? Não. Como vimos, elas duas têm que ser iguais. Portanto, o gabarito é letra B de novo. Questão 3. O equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação 2SO2 mais O2 2SO3. Em um recipiente de 1 litro foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de trióxido de enxofre medido foi 4. O valor aproximado da constante de equilíbrio é porque aqui nós temos tanto a quantidade de mols inicial de dióxido de enxofre e 5 mols como também de oxigênio e o volume. Assim podemos ter as concentrações iniciais deles. Inicial temos aqui 6, 5 e 4. Como no final nós temos 4 mols de dióxido de enxofre nós podemos dizer quanto reagir de SO2 e O2. Portanto, no final temos a concentração de 2 mols de SO2 por 3 mols de O2 e 4 mols de SO3. Usando a expressão que já aprendemos antes para calcular a constante de equilíbrio nós temos que Kc vai ser dado por 4 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado vezes 3 que dá aproximadamente 1,33. Uma coisa que é importante notar também é que a constante de equilíbrio ela não tem uma unidade definida ou seja ela pode ser tanto a dimensional como ter unidade de mol por litro ou mol quadrado por litro ao quadrado depende de cada reação portanto a resposta certa que tem D. Questão 4 Analise o diagrama a seguir que mostra as variações de concentração em mol por litro de NO2 e N2O4 até atingirem o equilíbrio dada pela reação 2NO2 formando N2O4 O diagrama abaixo demonstra tal situação determine a alternativa que indica o valor correto de Kc nessas condições Aqui nós temos tanto a concentração inicial quanto a concentração final do regente de produto quando estiver em equilíbrio Lembrando que equilíbrio vai ser quando essas retas aqui estiverem mais ou menos horizontais ou seja quando a concentração não mais varia ao longo do tempo Lembrando que o quanto o esterizante também é que nesse caso diferente daquele primeiro gráfico que nós vimos a quantidade de reagentes no final no equilíbrio vai ser maior que a quantidade de produtos como aqui temos que temos 2 mols de NO2 para 1 mol de NO2O4 usando a expressão de novo da questão de equilíbrio temos que a constante de equilíbrio é 1 dividido por 2 ao quadrado fazendo com que o Kc seja 0,25 portanto a resposta certa tem A questão 5 vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam suas efluências nos corpos d'água como rios e lagos podendo afetar o equilíbrio ambiental para neutralizar a acidez do sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas pois produz bicarbonato que neutraliza a água as equações envolvidas no processo são apresentadas como vocês podem ver aqui essa reação é a reação global já temos o carbonato de cálcio reagindo para deixar para neutralizar a acidez da água aqui temos as reações parciais como nós nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4 a 25 graus celsius qual o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1 inicialmente nós temos as constantes das reações parciais aqui somando as equações parciais nós vamos formar a equação global desejada então a constante de equilíbrio da equação global para acharmos ela basta multiplicar as equações de equilíbrio as constantes de equilíbrio de cada reação parcial ou seja resposta certa entender ok pessoal é isso muito obrigado por tudo descobri qualquer coisa qualquer erro de pronúncia qualquer confusão minha se vocês gostaram por favor deixem o like comentem o que quiserem melhorar o que acharem que pode melhorar e é isso desejo bons estudos a todos vocês muito obrigado valeu o que sejam estes 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 estes